Luiz, o poderoso chefe Todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas souza Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Luiz, o poderoso chefe Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas souza Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Você mora no lua do show de mágica Eu te mostro que é mágica Luiz, o poderoso chefão Isso é que é mágica Garçom, aqui, nessa mesa vivá Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom, eu sei Eu estou enchendo o saco Mas todo bem Fica chato, valente E tem toda razão Garçom, mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Pô, pai Pô, pai Essa semana me leva Do show de mágica Eu te mostro que é mágica Luiz, o poderoso chefão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me enriagar Se eu pegar o sono, me deite no chão Esse é mais um set do DJ Jonathan Luiz, o poderoso chefão Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor e bala o meu jamais vai me cobrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviane Fazendo de loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviane Luiz, o poderoso chefão Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor e bala o meu jamais vai me cobrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviane Fazendo de loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviane DJ Jonathan Luiz, o poderoso chefão Se lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você com aquele cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro tubas Eu era a raposa Você era as tubas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele pronto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Tocava A mesa Me mutiu Eu lhe apertava E olhava Seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu sou do cheiroso Alancaster E você A Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro tubas Eu era a raposa Você era as tubas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casada E tudo que a gente transava Eram três, quatro tubas Eram três, quatro tubas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Aquele corpo bonito E a minha braça Tudo que a gente transava Eram três, quatro tubas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Ele falou que a minha água tem bando Em água, em águaace 20 tarefas Ele falou que a minha água tem bando Ele falou que a minha água tem bando Vinte tarefas Vinte tarefas Em água tem bando Ele falou que a minha água tem bando Vinte tarefas Vinte tarefas Em água tem bando Vinte tarefas Vinte tarefas Vinte tarefas Vinte tarefas Vinte tarefas Vinte tarefas